Vai começar a batalha! Não é nem por nada não mano Mas agora você foi demorado Se eu soubesse que era pra ser assim mano Eu já tinha até começado Porque você tá ligado meu mano Que eu mando aqui nesse pro CD E já que você tá com dificuldade mano Se quiser eu rimo pra você Porque você e nada e ninguém É tudo a mesma coisa Você já tá ligado meu mano Que a parada que a hora ficou louca velho Porque você trombou comigo mano Eu só amei Você falou que você vai me espancar Mas você é meu saco de treinamento Ele é o saco de treinamento Puxa mão Até ele veio no Playstation E você hoje apanha no mesmo Naipdex Tentation Se tu entende essa parada É referência da boa E isso é cuzão Manda rima a toa Não é que manda rima a toa Mas sabe que é aqui no freestyle E você sabe que eu não minto Falando é que tentei chucuzão É mais um chupa saco de gringo Sai fã E o bruno que chega pesado E aqui faz o seu fim Se liga meu parceiro Se liga meu parceiro Para de mim essas bostas Geral espanou o que você tem usado de costa Se liga que eu vou falar Para que você já dá a gente com mensagem E eu explico agora pra você meu parça Que aqui você não passa de um canalha E já que você é baba ombro do gringo Pede um autógrafo depois da batalha Ooooooooooo Porque eu nem sei nem se ele tá Aqui está Pra ninguém meu parceiro Que você é uma puta Lógico que não mano Sou passando muito contraditório Tá ligado meu mano louco Que aqui nem sou notório Agora vê se prenda mano E aqui a casa cai Eu fui olhar pro safari pelo jeito zen É seu pai Nossa igualzinho Olha ele fazendo gracinha Sabe que eu chego eu vou mandando na moral Você é um paga pau de gringo Faz piadinha e não representa o rap nacional Então vou lá pro seu cuzão Sabe que você não aguenta aqui na sessão Contra o Riad você toma um coro Mas você morre quando bate de frente contra o Brunão E ae família faz barulho pra batalha Faz barulho pra batalha Pesado Várias palmas e palmas e palmas Ae Por onde a gente rima Quem gostou mais da rima do Kardec e do Shazam Palminha ó Pode vocês não gostar Agradecido Ae Quem gostou da rima do Brunão e do Riad Brunão e Riad Brunão e Riad 1 a 0 Tá com a camisa do Tino meu mano Mas você sabe que eu chego no freestyle Eu não fico com sono Porque você é um boss e um bastardo E você não vai ser o campeão dessa batalha Que do trono é guerra Pega que eu chego então prospera Você tá ligado que aqui é nova era Eu vou mandando um papo aqui que é Você tá ligado que você não veste nessa porra seu mãe Ele tá com a camisa Cê falou de Trones na parada Agora mano nunca doa até uma argumentada Mas aí até lembrei de os clones E hoje nós é campeão lá do Game of Thrones Se tu entende a parada meu amigo Agora mano o louco se expande Olhando você assim lembrei até aquela lenda mano O famoso pé grande Ae mas você morre e não volta tipo thriller Cê quer falar de Game of Thrones e eu sou serial killer Barça porque eu mato aqui em série Cê tá ligado mano que isso é fraco então repete Aaaaah Rimando desse jeito pensando que é mito Cê não é seu parceiro com essa cara de palmito É teu parceiro Vou falar pra vocês Que eu não quero proteger E você sabe que no freestyle eu não erro Falou de Game of Thrones Mas você não senta no trono de ferro Cê tá ligado Ainda bem que eu sento Ainda bem como sento Por que agora cê tá sendo uma situação Por que agora louco Tô atrás atrás Cê falou de filme Eu não sou seu pai Ae É lógico que cê não é meu pai meu parça Por que sabe que o dia a dia que te arregaça meu parça Que eu tô aqui para o seu bem não Cê não é meu pai que você não come ninguém Jão Se liga meu parceiro Falou do trono de ferro Todo mundo aqui já sabe que você leva ferro atrás Então parceiro eu vou rimando aqui demais Faz barulho pra batalha Ae Por orante de rima Quem gostou mais da rima do Brunão e do Riage? Trono de ferro e Kardec Brunão e Riage em próxima fase Tchau 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 Tchau